Não, mas eu vou começar. Ah, já sei, já sei. Põe aí que vai ter aqui no Brasil. É... Esqueci. Don't start now. Pera aí. Parece um monte, é? É... ... ... ... Entrou-se lá, não caiu fora. Acho que caiu fora lá. Achei que tinha paratia. Tem que pegar muito embaixo. Lá, lá e tal. E aí 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 Claro que ele canta, ele canta, encanta e vira Que negócio aqui ainda Ih, esse meu bem Pra assim ele ficar sozinho E aí ele canta, encanta Gira, fica até meia noite A gente não é dupla É, é Essa aqui De uma limpa Chegou já Acho que o menino já chegou Nem vai precisar tocar essas músicas É só pra garantir né Você consegue abrir E aí 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 Ah, viu a... Não, é só com os cantores de cantar, as músicas da rádio aqui. Tá. Ah, o Cancinho mandou. Tá. Tá tocado no esquema dela mesmo. Não, não. Então, no esquema que ela... Oh, o rapaz chegou, então... É, não vai ter problema. Não. É isso aí. Não. Beleza. Vamos lá, vamos lá juntos, né? Tá. É, ele foi... Você quer ficar nervoso com nada, vai na porta. Quantos, na estrada, Rafaela? 258. 257. Nossa, tá com 27? Nem parece. 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 Graças a Deus, parece. Nossa, eu não imaginava que vocês tivessem isso aí. Tá de jeito nenhum. Nossa, nossa. Não, pode abrir, é vontade. Oi. Olha, olha. Olha, olha aí. Eu já vou... Vai afinar já o instrumento? Sim, porque daí a gente já vai falando e tocando. A hora que você quiser, só falar, tá? Nem pode, ele pode. Tá, vamos esperar só ele. Pode esperar, né, Isa? Não tem problema? Ou quer entrar aqui no quarto? Você que manda aí? Pode entrar, não sei se você sabe. Tem sete horas. Já sextou, é, sepitou? Sextou, hoje quinto. Quinto e sepitou, com sete. A mulher sextou. Vamos lá, então? Daí você que manda. Porque daí não põe lixinha ali, entra daí, né? Tá. Vamos lá. Não tem problema, pode ficar aberta, porque não tem ninguém aí? Não, só mais tarde que vai começar a chegar, daí quando for, desculpa a borrinha da porta, ele tem que fechar. Não, 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 não. Eu não tava nem... Já tá na live, né? Já. Tô vando. É o que tá. Deixa eu soltar. Ah, não. Ah, não. Tem abertura ou tá na venda? Ah, tá. Ele vai cair a abertura dela. Tá. Ah, olha que beleza. É dois, ó. É dois, ó. É uma viola e violão? É uma viola. É. Devezinha. Sim. ader. Ótimo. Nós trouxemos o porno, né, donau, nós dois. É, é. Olha o problema. Alguém tem que abrir a porta ou não? Não, pode deixar. Não, 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 não. Não, 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 não A nossa musa da 94 Pop, a nossa querida Francine, teve compromissos inadiáveis e não pode estar aqui. Mas eu estou aqui pra fazer esse show com vocês, porque aqui vai ter balada, vai ter bailão e vai ter show, porque eu estou com eles. Rafael Duarte e Tiago Costa. Vamos fazer um programa de arrasar, é pra lacrar, essa quinta-feira, gente, dia 3 de dezembro. E vamos que vamos, vamos dar o nosso boa noite, primeiramente, aqui pro Rafael. Boa noite! Boa noite, Valise, boa noite, Isa, boa noite, Filó, boa noite, Tiagão, aos ouvintes da rádio, pessoal que está assistindo aí, boa noite pra todos. É isso aí, boa noite, Tiago. Boa noite, boa noite, gente, boa noite pro pessoal aqui da rádio, boa noite a todos os ouvintes. Correria pra chegar aqui hoje, meio que saindo do trabalho, já me comendo, mas, graças a Deus, eu estou certo, estamos aqui. Mas, chegou e chegou pra arrasar. Boa noite, Isa! Boa noite. Boa noite, Filó, meu amor, Filó, como sempre, com tudo aqui com a gente. E vamos começando, então, sempre lembrando, e se a vida começasse agora? Se o mundo começasse agora, o que você faria? Você começaria de novo? Você mudaria? Então, vem com a gente que tem muita coisa boa e muita mudança agora. E, sem esquecer, na frase do dia, aquilo que você veio a dar a este mundo é exatamente aquilo que lhe falta. Pensa nisso, hein, gente? O que você veio pra dar é o que lhe falta. Mas, dê com amor, mesmo assim, aquilo, o seu talento, a sua alegria, como a gente vai fazer aqui hoje com esses cantores maravilhosos, não é verdade? E também, minha gente, não podemos esquecer da campanha Lixo Zero na Natureza, né, Filó? Você tá jogando Lixo na Natureza, você não tá reciclando? Gente, esse mundo é nosso e o lixão é o próprio mundo. Então, a gente tem que realmente pensar nisso, parar de jogar Lixo na Natureza, fazer parte dessa campanha e abraçar realmente a coisa mais importante, o amor pela nossa terra. Vamos começando, então, minha gente! Não podemos esquecer que, nessa sexta, amanhã vai cestar com o DJ Gemal lá no bar da fábrica da Quinta do Malti, a partir das 17 horas para o Happy Hour. Com muito rock e, é claro, cerveja artesanal, o bar é espaçoso e aberto e segue os padrões da Covid-19. Então, vá se divertir com prevenção. Mas, vamos começar com esses meninos. Bem, eu nem sei com qual dos dois... Hoje, a diva tá bem acompanhada. Olha que dois... Olha os olhos desse e olha esse homem que me falou que tem mais de 30... Mentiroso! É mentiroso! Mas, a gente vai começar... Todo mundo sabe que eu conheço muito o Rafael. Quero mandar um beijo enorme pra minha querida Regina Duarte, mãe do Rafael. Nossa diva, lindona, querida. Mais um beijão pra você, querido. Tá fazendo falta aqui hoje, hein? E vamos começar, então, com o Rafael. Rafael, quanto tempo de carreira? Eu comecei a cantar com oito anos de idade. Como eu te disse, agora eu estou com 37. Não vou fazer essa conta. Mas já tem um pouquinho de estrada aí. Tem aí bem 29 anos de estrada. Que coisa boa. É uma vida inteira, né? É uma vida inteira. Começou aí, incentivado pelos pais, com toda certeza. E assim, meu pai cantava, né? Aliás, ainda canta. Eu cresci escutando o Milenários do José Rico, o Parada Dura. Coisa só, coisa boa. É. E meu pai sempre cantava, então, eu sempre estava junto, participando. E chegou um dia lá que eu fui corrigir ele. Ele falou, ah, você está me corrigindo, então canta aí. Aí eu comecei a cantar e falei, então, você vai começar a cantar. Aí foi. Foi até hoje. E veio muita coisa. Veio TV, não é verdade? Veio concursos, né? Veio festivais, não é verdade? Já passei. Já passei tudo de bom, tudo de ruim, né, já? Esse menino aqui tem 29 anos de carreira. Nem vou comentar mais nada. Nem vou comentar quanto tempo eu conheço. Cala que bom. É. Tiagão, conta aí pra gente. Quanto tempo de carreira? Então, que eu canto profissionalmente, comecei a cantar, acho que faz uns 15, 16 anos também. Mas que eu canto mesmo, assim, em casa, nossa, acho que desde os meus 3, 4 anos de idade. Que coisa boa. Desde criança, é. Que coisa boa. Eu sempre morei na zona rural, né, no sítio. E aí meu pai acordava todo dia cedo, assim, madrugada pra tirar leite, né? E aí eu acordava com ele e tal. E sempre tinha um rádio, um curral. É muito comum isso nas roças aí pelo Brasil, né? Um rádio sintonizado aí nesses programas sertanejos de manhã. E tocava essas... Só sertanejo, né? Na época, nos anos 90 ali, então era Zezé, Leandro Leonardo, também Chororó, também Tinoco. E por aí vai. E aí eu... E gosto de cantar. Era engraçado que eu aprendia fácil, cantava todas essas músicas aí. Quando a gente era pequenininha, o povo achava bonitinho, né? E cantava bem e tal. A gente tá aqui do trânsito até hoje. Eu tô pequenininha ainda. Tá nada. Esse homem... Essa voz é grande demais, Rafael. Essa voz é grande demais. Isso é muito bom. E vocês vão ouvir a voz. Eu, assim, me arrependo de não ter conhecido o Tiago antes. Conhecer hoje a sua arte hoje. Que voz, hein? Que voz maravilhosa. Que maravilha, gente. Só que nós vamos fazer o quê? Nós vamos lembrar o passado. E vai cantar uma música de quando ela é pequena pra gente. Pega aí. Pega aí pra cantar. Ah, era na época do Zezé. Então, manda ver. Ah, essa é boa. Eu não vou negar que sou louco por você. O maluco pra te ver. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Sem você, tua saudade. Você traz felicidade. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Você é meu doce mel. Meu pepacinho de céu. Eu não vou negar. Você é minha doce amada. Minha alegria. Meu conto de falada. Minha fantasia. Minha paz que eu preciso pra sobreviver. Eu sou do céu apaixonado. De alma transparente. Um louco alucinado. Bem consequente. Um caso complicado de se entender. É o amor. Que mexe com minha cabeça e me deixa assim. Que faz eu pensar em você. Esquecer de mim. Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver. É o amor. Que veio como um tiro certo no meu coração. Que derrubou a base forte na minha paixão. E fez eu entender que a vida é nada sem você. Que eu não sei. Esse foi o... Bravo! Muito mais, amor. Agora... Tia João. Rapaz, eu tenho um sonho de conhecer o José. Principalmente já disse. Você já teve o prazer ou não? Eu já vi ele três vezes, cara. Parecia um extraterrestre. Olha, que barato! Eu tinha a primeira vez, eu tinha... Tava com oito anos, né? Como tava começando a cantar. Assim, eu sempre cantei... A gente sempre cantava de pequenininho, mas... Trabalhava mesmo. Eu conheci ele no hotel. Foi até o hotel da Cachoeira. Aí o dono falou assim, olha, a mulher tá aqui hoje. Vem aqui jantar. Aí eu fui tudo arrumadinho. Aí eu tinha mudado o cabelinho dele. Eu corte, fiz o cabelinho igual. Roupinha igual. Aí eu cheguei lá, sentado de onde eu fui pegar a comida. A hora que eu fui pegar a comida, ele veio na mesma hora. Aí chegou na soma da minha cabeça. Esse cabelo é igual ao meu, hein? E eu falei, ah, 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 ah. E eu não sei falar nada. E outra vez eu fui tocar em Itapira. Fui abrir um show dele lá no Rodeio de Itapira. E daí, nossa, ele tava dando problema no som. O som parava. Começaram a cantar, o playback parava. Aí, depois, antes eu tinha conhecido ele no hotel. Aí o empresário falou, vem aqui, você vai conhecer o Zezé. O Luciano eu já tinha encontrado no corredor, mas não era a mesma coisa. A hora que eu vi o Zezé dentro do quarto, assim, eu não conseguia conversar com ele. Fazendo a criancinha. Naquela época era mais difícil, né? Você chegar perto de artista. Sim, sem dúvida era mesmo. É quase impossível, né? Hoje em dia, com internet, tá mais fácil. Mas assim, é como ver uma pessoa no outro mundo, assim, né? Não era confundido, né? Não tem o que fazer. Não é um ídolo. E agora, Tiago, vamos pegar. O que você vai pegar? Violão ou viola? Olha, o Tiago já veio armado de violão e viola. E vai cantar pra gente alguma coisa do passado, do começo. Tá, Tiago? Fazer essa música aqui, que é uma música do Leandro Leonardo, né? Que eu sou fã demais e vai estar agora, mês que vem, tô pra gravar um DVD, sabe? Acústico, só faz violão. E essa aqui tá no repertório de bebê. E é linda essa música também. Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você, esse seu jeito de me abraçar, esse seu jeito de olhar pra mim, foi que fez com que eu gostasse logo de você. Quanto mais você me abraçar, mais eu quero ter você. Cada beijo que você me dá, faz meu corpo todo estremecer. Sem você, sei que não teria nenhuma razão pra viver. É por você que canto, pode tudo transformar, pode tudo se perder. Pode o mundo virar contra mim, aconteça seja lá o que for. Cada dia que passar, cada dia que passar, eu quero ainda muito mais. Seu amor, é por você que canto, é por você que canto. Além da música ser maravilhosa, a música é maravilhosa. Que duas potências! Eu sou a gente só que é artista bom. Que duas potências aqui, minha gente! Vamos lá, Rafael, conta pra mim uma coisa depois que você começou a cantar, eu lembro que você, Fia Face, começou a fazer TV, tinha um apelido. Alguém lembra do apelido do Rafael? Eu lembro. Você lembra? Eu lembro. Tem gente que confunde com outra vida, vamos lá. O Rafael era o Pequeno Príncipe. Se a gente me chamava Pequeno Polegar, o que que era Pequeno Polegar? Eu não lembro o que que era Pequeno Polegar. Era uma historinha também, quanto diferente, eu lembro. Se você que era Pequeno Polegar, eu falei, não, Fia. É, Pequeno Príncipe. A gente só podia, né? Bonito, né? Cantando, né? Criança aí que também tem toda essa outra parte, né? Da desinibição, né? De enfrentar já de muito pequeno câmeras e tudo. Conta um pouquinho. A época minha e do Thiago, assim, quando criança da nossa idade cantava, era raro. Sim. Hoje em dia a criança tá dando baile na gente, assim, já chega novinho e já tá cantando. Então tinha tudo essa, né? De ser criança, o público era mais novo. Cantava sertanejo, mas fazia repertório bem variado. Na época tinha o desenho do Cavaleiro do Zodíaco, cantava a música do Cavaleiro do Zodíaco. É, eu lembro. Aí a novela da Grupo, não sei o que lá, cantava a música da novela da Rui. Massa. Então era bem legal. Dava pra você diversificar bastante o show. Sim. Nossa, era uma delícia. Essa do Cavaleiro do Zodíaco, eu lembro. Nossa, era uma febre, né? Saiu o CD, fico, vou ter que cantar a música da novela da Rui. Que legal, né? Mas era gostoso. Nossa. E qual a primeira emissora que você participou? A primeira, acho que foi no SBT. Era show de caluros no SBT. Mas isso faz muito, muito tempo. Era... Acho que era Virce do Santos, acho que apresentava. E era uma viagem louca, né? Você ia pra São Paulo, ficava lá um tempão, o dia inteiro no estúdio. Às vezes você passava o dia inteiro lá pra chegar à noite e você gravava. Só à noite. Sim, sim. Era sacrificado, né? Já. Foi no programa de calor, foi a primeira vez que eu participei. Aí depois eu cheguei na Bandeirantes também. No Raul Gil. No Raul Gil. E aí era legal que você encontrava com os artistas nos corredores. Não, os artistas lá vão tirar foto. Pra gente quando era novo assim, é tudo, né? É uma coisa maravilhosa. Nossa, um artista aí. Comício também, na época podia fazer comício. Nossa senhora, o que que eu fiz de comício nesse mundo? Olha, que coisa interessante. Tocava de quarta a domingo. Você ia lá no bairro, não sei de onde, no bairro. Que beleza. Eu era novinho, né? Sim, sim. Os amigos meus tudo dormiam em casa e eu lá. E como fazia a escola? Então, né? Eu repeti, eu repeti lá no caso disso. Olha. Mas é... Foi bem nessa época, eu tava fazendo muito comício. Aham. E aí tinha dia que chegava muito, muito tarde e eu não conseguia ir na escola. Sim. Então, tinha bastante falta. E... Aí as professoras, né? Nossa. É que eu era meio estrelinha da sala. As professoras ajudavam e tinha uma ou outra lá que não vinha muito com a minha cara. Eu não era fã. É. É. Você vai ter que vir recorá-lo. Se você não vir recorá-lo... Nossa, o primeiro pedido de ano tem que fazer. Aí... Atrapalhou um pouquinho, sim. Mas não me arrependo nem um pouco. Não. Sem dúvida. São os ônus e os bônus, né? Sim, sim. Do sucesso, de aparecer, de cantar, de ser talentoso, né? É isso aí. São os ônus e os bônus. É só a parte boa, né? É. É a parte bem difícil. Conta pra gente a parte difícil. Como é que foi o seu momento? O Thiago, não sei. Pode ser que eu esteja, assim, um pouquinho enganada. Mas você é tímido. Só um pouco tímido. É, tímido. Então, conta um pouco pra gente. Como é que foi você começar a cantar, enfrentar a timidez, né? Foi difícil. Como que foi o começo? Eu comecei a cantar, assim, apresentar público já mais na adolescência, né? Certo. Já tinha aí uns dezesseis anos, mais ou menos. E a primeira vez mesmo que eu cantei, assim, pra um público foi num concurso, assim, na escola, sabe? Uma gincã, assim, que teve na colegial. E aí eu lembro que a sala tinha que arrecadar as coisas lá e tal. E alguém da sala tinha que fazer alguma apresentação artística, alguma coisa assim, algum talento e tal. E eu, tipo, eu cantava no ônibus, cantava em casa, cantava às vezes na sala, brincava no corredor da escola e cantava assim, né? Eu sempre gostei, mas nunca cantei público. Aí eu falava, não, você vai cantar e tal. Aí eu falava, ah, eu não vou cantar nada, não, deixa quieto isso aí. Aí eu falava, não, você vai, não tem nada e tal. Aí eu ensaiei lá, acho que era uma música só. E saiu uma música lá e um dia do concurso aí eu cantei. Nossa, a perna tremia tudo e tal. E aí foi legal que a sala até ganhou a gincana lá por causa da minha apresentação e tal. O pessoal gostou muito. E daí, eu lembro que daí era pra cantar, isso foi em Monte Alegre, né? Aí depois ia ter uma regional, um talento assim, regional e um gimirim, que é todas as escolas da região e tal. Aí a diretora quis, porque quis que eu fosse e tal. Eu não vou, eu não vou. E aí foi, eu lembro que foi numa sala, tipo um auditório lá no gimirim, sabe? Num anfiteatro assim. Nossa, mas que vergonha, que medo que eu passei e tal. Mas enfrentou, né? Enfrentei, cantei, deu tudo certo, foi bacana, o pessoal gostou muito. E eu falei, olha, acho que é gostoso, é por aí. E aí, depois eu comecei a fazer algumas festinhas de bairro lá em Monte Alegre. Tem vários bairros assim, zona rural, né? Aí, tipo, quase todo mês tem uma festa no bairro e tal. E aí, em domingo à tarde, tinha a tal de tarde sertaneja. As festas eram o Senado Samuel, que comandava. Até mandava um abraço aí pro Senado Samuel e o Israel, que fazia o som. E aí, eu vinha me apresentado. Aí, comecei a gostar, falei, ah, vou lá em tal festa, vou cantar lá umas modas. Aí, eu vinha com a viola, cantava umas modas lá. Aí, o pessoal foi gostando. E aí, esse Israel do som, ele tocava contrabaixo. Ele falou, ô, cara, você toca bem e tal, canta bem. O que você acha de nós montarmos uma banda? Eu falei, nós montamos uma banda, mas como? Ele falou, não, eu toco contrabaixo, conheço o Ticão lá que toca bateria e tal. Vamos fazer um som aí e tal. Mas será que dá certo? Sempre meio medroso, né? Não, vamos fazer. Vai ser legal. A gente saiu algumas vezes na garagem desse meu amigo Ticão, vamos lá até mandar um abraço pra ele também, lá de Monte Alegre. E a gente começou a fazer showzinho nessas festas de bairro. Aí, o povo começou a gostar, porque daí tinha bateria, tinha o baixo, aquele som. E na época, tava estourando sertanejo universitário, César Menotti, Vitor Ilhéu e tal. E a gente começou a fazer shows, assim, nessas festas. Aí a gente apareceu pra fazer shows em algumas pousadas, alguns hotéis. E aí a gente fechou um show, eu lembro uma vez, no Cristo em Amparo. Tinha um barzinho lá no Cristo, chamava Terraço. Em quinta-feira. Eu lembro que a gente era em três e o cara falou, ah, eu pago pra vocês 300 reais pra vocês virem aí. Dava 100 reais pra cada um. E aí, a gente foi, cara, a gente foi e tal. E aí, essa quinta-feira nesse barzinho, tipo, na segunda, terceira, quinta-feira, começou a lotar, sabe? Por causa do show da gente e tal. E aí, cara, que delícia, né? Aí foi tudo muito bom. Eu lembro que daí tinha um barzinho lá em Amparo também, muito famoso, que tem até hoje, né? O Paraty, a Chopperia Paraty. Eu falei assim, nossa, meu sonho é tocar aí no Paraty. O dia que eu tocar no Paraty, não preciso nem tocar mais em lugar nenhum, cara. Gostava demais, né? E aí, o cara do Paraty ficou sabendo que a gente tava fazendo sucesso lá no barzinho. E aí, ele contratou a gente pra tocar na quinta-feira dele também. Nossa, aí foi, aí não parei mais. Foi muito bom. Que coisa boa, né? Quem tem talento, não pare. E a música é uma coisa abençoada, né? Até o Rafa sabe disso, porque ela proporciona pra gente conhecer muitas pessoas que, se não fosse através dela, a gente não conheceria. Estar em lugares que não fosse através dela, a gente nunca estaria e tal. Então, é muito bom. Aquelas amizades que a gente faz ao longo aí da carreira e ao longo da estrada. As histórias que a gente leva é muito legal, tá? É o que mais tem história. Vai ter que contar a história depois. Isso aí não vai escapar. Não vai escapar da historinha. É bom demais. Então nós vamos lá, gente, agora com o Rafael. Uma música aí desse tempo também, Rafael. Desse tempo que você começou a se projetar. Uma música que te marcou bastante. A gente só cantava Zezé na época lá, né? A que é a do Leonardo, você tá por ligar pra caramba. Tinha também Estãozinho Chororó nessa época. Olha, deixa eu ver aqui. Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. Um vestido velho da mulher amada tem muito valor. Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco sobre a penteadeira mostrando que o quarto já foi um cenário de um grande amor. E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós O amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor Quando a gente ama e não vive junto Da mulher amada Uma coisa à toa é um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes ao chegar A hora de ir para a cama A gente começa a esperar por quem ama Na impressão que ela vem a se deitar E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós O amor vivido Aquele fio de cabelo cobrido Já esteve grudado em nosso suor Aquele fio de cabelo no meu paletó Aquele fio de cabelo no meu paletó Aquele fio de cabelo no meu paletó Por isso que eu também não tenho namorado Só dá trabalho Mas olha gente Liz Store está lançando a coleção nova Então eu ia falar já pra vocês Que a gente ia ter coleção nova Pra presentear a namora Mas quem sabe arruma né Fala assim Estamos no Tinder Vou procurar lá Então meninas Querem namorar esses dois maravilhosos artistas E ainda ganhar presente da Liz Store Tem que realmente investir né Tem que investir Mas vamos continuando então Com o nosso Thiago Costa Thiago E agora? Lembrando de toda essa época De quando você se lançou Opa Rapaz que cerveja boa hein Ah quinta do malte né Essa é Cerveja sensacional Primeira vez que eu estou tomando É daqui de socorro né Daqui de socorro da terra Muito bom parabéns Isso? Você nasceu mesmo em Monte Alegre aí Thiago? Sim É de Monte Alegre mesmo? Monte Alegrense Monte Alegrense Que coisa boa Sempre morei lá Monte Alegrino Monte Alegre E vem nos alegrar né Vem nos alegrar Dessa época então Que foi Monte Fazer uma pequena brincadeira aí né Monte Alegre o pessoal fala que é uma cidade de primeira Porque quando você está passando lá Você engatou a segunda e já acabou a cidade Gente eu amo Monte Alegre Não posso falar Eu gosto muito de ir lá no bairro do Calói Oh lá é bom Oh lá é bom Já tocou lá? Já toquei uma vez sim Faz bastante tempo quando participava ainda da orquestra de violeiros lá em Monte Alegre Tinha a festa do Morango lá Tem a festa né Tem ainda Era muito famosa e tal Esse ano não teve Esse ano não teve Tivemos aí a pandemia Depois vocês vão contar pra mim também Como é que foi essa época de pandemia Mas vamos tocar agora uma música Dessa época que você começou Que você tinha aí a sua banda e arrasava Quando comecei a tocar com a banda É... É... Rolava bastante isso daqui ó Fada 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 querida Dona Da minha vida Você se foi, levou meu calor Você se foi, mas não me levou Lua, lua de encanto Ouça, pra quem eu canto Ela levou minha magia Mas ela é minha alegria Vejo uma luz, uma estrela brilhar Sinto um cheiro de perfume no ar Vejo minha fada e sua vara de condão Tocando meu coração Madrugada de amor que não vai acabar Se estou sonhando, não quero mais acordar Minha história linda, meu conto de amor Algo aqui me diz que essa paixão não é em vão O meu sentimento é bem mais que uma emoção Eu espero o tempo que for Minha fada do amor Eu espero o tempo que for Minha fada Minha fada Estão procurando as fadas É isso aí Gente, eu quero mandar... Essa é a minha segunda, eu tive atrapalho nos reservados Não, imagina que é isso Tá só ajudando O melhor sou eu, que eu só dublo Eu só faço dublagem aqui Eu vou cantando, mas eu só faço dublagem Não sai a voz Gente, quero mandar um beijão pra Márcia Maria Que tá aplaudindo vocês dois Achando o máximo Obrigado A Erika Esquirato Nossa querida Erika, né Erika Você que está aí com o encontre aqui Então fazendo aquele sucesso Que a gente precisa em Socorro e Encontra Beijão pra você, minha linda Também... Ah, tem que ser a mamãe, né Regina Duarte Essa pessoa maravilhosa Beijão, Regina Você tá sempre no meu coração, minha querida E ela falou Mais Lise, obrigada Você que é madrinha Ela sempre me fala que eu sou uma das madrinhas do Rafa, né Então, eu tenho esse orgulho, né E além de ser fã E agora também fã do Tiago Costa, né O Bruno Montanheiro dando boa noite A Elza Lopes Cardoso O Gilson Donizete Silva Vamos ver quem mais está aqui conosco, minha gente O Renê Nossa amiga o Renê Souza Que coisa boa A Regina novamente Então, esse pessoal lindo aí A Marjorie Oh, Marjorie Boa noite, querida Tá dando boa noite pra você, Filó Boa noite Boa noite, Paísa também Boa noite E a Cris Fratilha Nossa querida amiga Do Escrito Nas Estrelas Será que estava escrito nas estrelas Que eu ia estar aqui hoje, Cris? Acho que sim Vamos lá, gente Vamos continuar, então Com esses dois talentos Nós passamos aí por mais uma fase, né Rafael, fala, querido É, só um detalhe Essa época que eu fiz os comícios Era pro pai do Mauricinho Olha, gente Era o Maurício Santos Tava de estadual e Eu não lembro quem que era o federal O federal, acho Não era Mas só sei que Nossa, mas Eu fiz show até Olha Abraço pro Mau Meu amigo aí Fez comício também? Eu não cheguei a fazer comício Não Deu tempo Perdeu Essa coisa boa Mas vamos lá E fez sucesso Isso que é mais importante Foi ficando conhecido, né Rafael Isso É, então Dá sorte, menina Que é pete com ele Mas vamos lá, então Falar um pouquinho depois disso Daí, eu sei que Rafael, você Sempre procurou também Uma dupla, né Porque era uma tradição Na realidade Em certa época Uma dupla setaneja Conta pra gente Um pouquinho Dessa época de dupla Eu cantei muito tempo Sozinho Sim E daí teve essa época Começou a dupla E tal E eu falei Ah, vou procurar um parceiro E Aí eu encontrei o Robson Ali de Águas de Lindóia Que também Cantava Mas fazia a segunda voz Falei Ah, vamos ensaiar E tal Aí a gente começou a ensaiar Fizemos a dupla Fizemos bastante show A gente chegou aí Televisão Bastante coisa junto Mas dupla É que nem um namoro, né Sim Tem coisa que dá certo Tem coisa que não dá certo E E aí a gente Ficou vários anos juntos Fizemos bastante coisa Aí um momento A gente já não tava mais Né Pensando igual Mas eu sou amigo dele até hoje Quando ele tá fazendo show Ele e o Psiquinha Meu amigo lá de Águas de Lindóia Eles tão fazendo show Eu vou no show deles Nós cantam as modas juntos Quando eu tô tocando Eles vêm Converso direto com eles E daí voltei sozinho E como a gente ainda tá falando Esse negócio de pandemia aí Atrapalhou bastante, né E principalmente o cachê Então o cachê sozinho Tá melhor Tem isso, né Tem essa vantagem De você dizer sozinho Exatamente Não tem que dividir Dos trezentão e de três Né, filho Olha, eu sou trezentão Só pra você Exatamente Que não é fácil, né, gente A gente sabe que é uma batalha O cachê na região não é bom Né Teve uma época que até Ela é legal o cachê Mas assim De uns tempos pra cá É a crise É a crise É a crise E também a concorrência, né Porque tem muita gente hoje Não tão maravilhosa como vocês Mas que estão aí, né E não existe união também Entre os artistas, né De falar, não Vamos ter uma tabela Vamos ter uma coisa assim Ah, isso aí é difícil Tem gente que realmente Fora o olho, né Até porque tem gente Que precisa mais Tem gente que tá mais Levando na brincadeira É Que não precisa Que não precisa Então Que faz por hobby Não faz por profissão realmente, né Mas graças a Deus Eu e o Thiago tenho certeza A gente tem bastante amigo Na música, assim O pessoal que a gente conversa É amigo mesmo E tem aqueles que você sabe Que é mais pela profissão Mas a gente tem muito amigo Na música E depois da banda, Thiago O que aconteceu na sua carreira? Então, aí Essa primeira formação da banda Aí também a gente Acabou que Como o Rafa diz Era como um namoro E tal Divorciou Divorciou E aí eu segui sozinho Segui sozinho Thiago Costa E aí Arrumando outros músicos Assim pra fazer Os freelances E tocar E fiz bastante shows Assim Com banda mesmo Muitos barzinhos E Muitas festas De shows E tudo mais E E foi Eu acho que assim A gente tava falando Numa época Que tava legal Os cachês Eu acho que foi até 2016 2017 Por aí Depois deu uma decaída Mesmo Sei lá Parece que Eu acho que assim Depois que entrou A lei seca Que o pessoal Não ia muito tanto Mais em bar Porque Às vezes o pessoal Daqui de socorro Ia lá pra pedreira Ia pra amparo Ia pra tal lugar Pra muitos lugares Então os barzinhos bombavam Depois da lei seca Que daí o pessoal Não podia mais beber Pra dirigir Aí deu uma Deu uma diminuída É porque também Começou O bar não ia até As 5 da manhã E antes Então a pessoa Aquele que gostava De sair mais tarde Daí já não saia E tem isso daí Depois não pode dirigir É verdade E aí depois Com essa pandemia Então esse ano Nossa Foi praticamente Zerado mesmo Agora que está voltando Estudo, aprendizagem Não sei lá Foi de tudo Vocês músicos Nunca param de estudar Tem que sempre Estar tocando Tem que sempre Estar tocando Para entrar nos jogos Os dedos E no esporte Você para E a gente está falando De cachê Foi chegando Uma época Que o pessoal Foi vendo Que sertanejo Estava legal Muita gente De outros Outros estilos Mudaram O sertanejo E aí É muita Dupla Muita gente Cantando E muita gente Cobrando muito barato Então às vezes Você vai fechar Um show lá E tal Meu cachê é tanto Pô, mas fulano Toca tanto Cobra tanto Eu falo Bom, vejo o repertório Do fulano E vejo o meu repertório E não é só isso Eu acho que o meu vale O tempo de carreira Na verdade A qualidade Só que para quem está Contratando Hoje em dia Quanto mais Economia Esse é o grande problema Realmente Você fala É muito para quem paga E pouco para quem recebe É que nem pensão De criança É difícil É muito para um E pouco para outros Na verdade Tem gente que toca Por cachaça Eu não toco por cachaça Mas tem que ter A cervejinha lá Senão eu não vou Mas como não, né? Se não tiver A cervejinha Eu não vou Mas olha Eu lembro de uma época Que você não tomava Nem água gelada Não Nem água gelada Você não tomava Nem água gelada Agora já ficou sem vergonha É que às vezes Você tem que beber Um pouquinho Para ter paciência Com o povo, né? Mas o pessoal Gosta muito E dá um feedback Muito positivo Não dá? Assim Hoje em dia A época que a gente começou Os shows de hoje em dia É completamente diferente, né? O pessoal tem muito mais Contato com o artista Toca aquela música Toma um negocinho aqui Então tem lugar Que é sensacional Você tocar Você vai lá Você se diverte Nem pelo cachê Pelo lugar Pelo lanche, né? Você tem que ganhar Depois um lanchinho Ganhar um lanchinho Claro, né? Ficar lá cantando horas Não comer nada E a maior felicidade Quando eu estou no restaurante Falei Não, pode pedir o que você quiser Ah, pedir Você escolhe o mais caro Lá pra gente O mesmo sempre bom, né? A nossa querida Regina Duarte Ela falou pra você Lembrou, né? De quando você cantou Com o Daniel no rodeio Daniel, cara de cavalo Nós cantamos no rodeio de socorro A gente cantou Acho que era De quem não adianta Cantamos com eles No rodeio de socorro Aí até tinha a gravação Do Sérgio Reis Cantando No telão Que ele sempre cantava E Uma outra vez A gente não chegou A cantar junto Mas a gente abriu O show do Edson e o senhor Também no rodeio Aquela época Que o rodeio lotava Nossa, era demais Você subir no palco E ver lotado assim É a coisa mais legal E a gente cantou com o Daniel Mas o Daniel é simpático pra caramba O Edson também é muito simpático Tem uma outra Hoje estão mais acessíveis, né? Tem uma outra visão Eles têm uma outra visão do público Sabem que eles precisam muito do público É, pelo celular Você vê o que o seu artista Tá fazendo o dia inteiro, né? É, exatamente Fica postando stories Essas coisas Antigamente não tinha isso, né? Você via o Zezé na televisão Ou você ia no show dele E antigamente, né? O artista tinha Pelo menos um CD por ano Tinha que lançar Tinha que lançar E era CD com 15, 20 músicas É E hoje em dia não Hoje em dia o pessoal Tá bem mais fácil É gostoso, né? Eu vejo que o sertanejo Ele ficou mais Vamos dizer assim Simplificado Mais fácil Pra todo mundo conseguir cantar Todo mundo entender Mas existe muita coisa diferenciada Hoje no sertanejo, né? Vocês que são músicos também Por exemplo, ritmos latinos Que a gente vê Aquele bachata, né? Sertanejo com funk Agora tá tendo a pisadinha, né? A pisadinha é gostosa Eu gosto da pisadinha Ah, é da hora, cara Porque assim Às vezes Se for analisar musicalmente Não é nossa A pisadinha É um tecladinho tocando O cara cantando Mas o pessoal tá na balada É, o pessoal tá na balada Ninguém inventou até então, né? E é legal aquele toquinho mesmo Tipo, se o pessoal tá no bar Na balada dançando Aquele ritmo Aquela letra Aquela melodia É sensacional pra aquele momento Então tem Uma coisa que foi legal Nessa pandemia Eu acho que foi a questão das lives Sim Principalmente daqueles artistas Que estavam meio Estavam meio assim Esquecidos da mídia, né? Da mídia convencional E os caras vieram Fizeram umas lives, cara Sensacional Até proibir, né? De ficar bebendo muito, né? Porque eu tava bebendo Tava legal Mas não deu aquele Certo probleminha Com um certo artista, né? Não, mas eu nem falo disso Eu falo mesmo Da qualidade musical Tipo, assistia a live Do Guilherme Santiago, cara Meu Deus Cristian Ralf César Minotti Fabiano Gilberto Gilmar, cara Mato Grossi Matias Isso foi bacana Eu acho que de todos Os do sertanejo Eu acho que assim O que mais arrebentou Foi o Bruno Marrone Mais o Bruno, né? Aquela live que ele fez Na casa dele lá Que ele encheu a cara lá Nossa, foi sensacional E teve alguns também Que a gente acha Que canta muito bem assim Ouvindo Mostrou o que que é, né? Isso é verdade Isso aí foi bacana Chega na hora da capela Do Vamos Ver É, exato Não tem esse talento Que vocês têm Já não Tiago Costa, velho Imagina que é isso Que nada Quem me dera Não tem talento De Rafael Duarte Tiago Costa Mas tem alguns artistas Que você tava falando Eu acho que eu ia cantar bem Até artistas Que não é um cara Que me agrada cantando Mas a pessoa Ele conversando O jeito dele Você quer ver a live dele Porque o cara é legal Que legal Mas a gente também, né? Vamos lá então Mais música Vamos fazer uma agora Dessa fase Pós aí Quando você já tava No talentoso Já tava aparecendo Fazer uma pisadinha aqui Pós Não aguento Eu quero mandar um abraço Para os meus amigos Que a gente vai pra praia Vamos passear um pouquinho Agora, né? Tem que passear Semana que vem Tem que tomar cuidado, hein? Olha só, hein? Mandar um abraço Para a galera Que vai pra praia Comigo semana que vem Essa aqui vai pra vocês O Márcio Alanzinho Thiago Vamos lá Entrei na rua dela Com meu carro debaixado No meu porta-mar Tocando forró pesado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta por cima E chamei ela pra sair Ela acertou o convite A gente foi cair na parra Dois garrafas de pin Ficou mal intencionada Foi no banheiro Do nada ela sumiu Quando fui procurar Com outro cara Ela sumiu Tá roxeta Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio Tá roxeta Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio Que mulher mais bandida Do mundo Um coração Que é vagabundo Vagabundo Que mulher mais bandida Do mundo Um coração Que é vagabundo Vagabundo Você merece um prêmio Que Rita A Rita A moça que você sabe Eu falei Não sei Eu também não sei E Rita Ela falou Nossa Não tem que aprender a Rita Aí fui escutar a Rita Meu Deus do céu Só que aquele negócio Momento da balada A Letra é engraçado É super engraçado Aí tô lá escutando a Rita Pra cantar a Rita amanhã Eu tenho que tocar a Rita de vez em quando Eu toco a Rita aí também Você já toca a Rita? Mais ou menos Ah então vai tocar a Rita Vai lá Então é isso aí Eu nem lembro que tom que é a Rita Acho que é em dó Sua ausência Tá fazendo mais estrago Que a sua traição Lele O meu quarto mudou de tamanho Sem você No meu colchão Tô caçando a Letra assim também Seu perfume Tá impregnado Nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro E desse álcool puro Rita Rita eu desculpo tudo Oh Rita Volta desgramada Volta Rita que eu perdoo a facada Oh Rita não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita Volta desgramada Volta Rita que eu perdoo a facada Oh Rita não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Deixa eu pedir desculpa pro Thiago por ter feito ele cantar essa música Desculpa tá Imagina cara É muito divertido Eu já tive que aprender lá umas três semanas atrás já pros shows que eu andei fazendo aí Eu comecei a escutá-la ontem porque vai pedir a tal da Rita Mas é legal cara Isso aí tudo é O que acontece mesmo com o povo brasileiro aí É aquele macio divertido né Gente alguém sabe tocar mal os montados O amor perdoa até facadas Facadas demais né Queixa Acho que imagino que ela não deu facada pra Acho que ela deu facada Ninguém dá uma facada pra fazer carinho né Olha gente Eu vou dizer uma coisa pra vocês O amor e na guerra vale tudo Até a facada e o perdão da facada O sertanejo já sofreu numa evolução né Antes era só amor Depois ficou só dor de cotovelo Aí depois ficou erótico Quando falava outra palavra E agora tá ficando violenta Não mas é Eu tô pegando ela pra fazer uma música com tudo isso Nossa isso mesmo Faça mesmo Vai começar casando e terminar dando a facada Na pessoa E também teve a época do chifre né Que todo mundo cultuou o chifre né gente E a época da bebida né Que eu não pude Chifre sem bebida não é chifre Tem que ter o chifre tem que ter bebida Não é verdade Mas é coisa que acontece E não tem que fazer A gente tem controle A música tá indo pra esse lado aí E as pessoas são sentimentais E conta um pouquinho da história de cada um É Até da carrica né Eu tenho uma música que eu gravei Em 2016 Num projeto lá em Goiânia Ela fala de bebida Fala ficando sério com a bebida Isso Canta essa aí Que essa aí eu vi Muito boa Eu vi o bebido Mandar pra todos os fãs aí Que tá assistindo a gente aí Toda a galera aí que me segue nas redes Dá um beijo pra todos vocês Eu tinha aposentado com a bebida Até distanciei do álcool Só pra ficar mais perto de você Por você Por você Eu larguei até meu cigarro Na minha boca eram só teus lábios E aquele nosso amor gostoso Só de pensar eu já quero de novo E você tá fazendo falta E a saudade tá em alta E o que eu bebi agora eu bebo em dobro Não tava pronto pra te ver com outro E você tá fazendo falta E a saudade tá em alta Enquanto você vai levando a minha vida Eu vou ficando sério com a bebida Nossa, é boa demais Sofrei, né? Essa pega ela no fundo, minha gente Saudade da mulher dos outros, né? Eu tenho saudade da bebida, minha gente Eu também, mas eu já vou matar a saudade dela Essa quinta do malte é boa mesmo Boa mesmo, gente Vamos falar um pouquinho então da quinta do malte? Sorte que eu moro longe, senão tava perdido Eu levo pro celular É a melhor cerveja artesanal da região Com bar de fábrica recém-augurado, pessoal Franquia da quinta funcionando também Lá no Posto Ipiranga Visitas guiadas na fábrica Com guia e degustação Então, quer tomar essa cervejinha Que eles estão elogiando Lá na quinta do malte Tanto ali no Posto Ipiranga Quanto também no bar recém-inaugurado Lá na fábrica Visita a fábrica, gente Vale a pena Sempre com muita gente boa E logo, logo tem certeza com vocês lá também Opa, toda hora Daí eu não posso perder Não vou perder de jeito nenhum Tem também o estúdio de pilates da Gabi Cantarelas Gabi, um beijão pra você, minha querida Pilates e bem-estar Contato pelo insta da Gabi Arroba Gabi Cantarelas com dois L's Tá ok, gente? Então, tá precisando de um pilates aí? Gabi Cantarelas E eu queria falar deles também A construtora Carraro Dos meus queridos Marco e Márcio Carraro Você conhece, você confia Novo empreendimento de alto padrão Em Atibaia, gente Obras liberadas no Jardim Nova Araújo também E mais de 3.500 imóveis construídos Entreguei a sucesso, gente A construtora Carraro E a Francine conseguiu, né, Isa? Saber quantas árvores a construtora Carraro plantou, gente Vocês têm ideia? Não tenho a mínima ideia Eles não constroem apenas Eles também reflorestam, plantam árvores Foram aí 250 mil metros quadrados de árvores É 250 mil metros Sabe quanto que dá isso? 250 quilômetros quadrados Não é quilômetro que vai assim, não É quadrados, gente Então, é muita árvore Obrigada, construtora Carraro Por também colaborar com a natureza Grande iniciativa, né? Grande iniciativa Vamos continuar depois da Rita Depois da facada O que é que vem depois da facada? Tem que retirar a queixa Tem que retirar a queixa Chama a gente lá Chama o Duarte lá Um abraço pro meu pai Chama a doutora Regina Duarte Doutora Regina Duarte Retira a queixa, né? Pode deixar Mas vamos lá, minha gente Rafael Então teve todo esse tempo E teve o tempo também das canções autorais Não teve? Teve uma época Eu fiz um CD com canções autorais Era até um pouco misturado com sertanejo, pop, rock Aí eu fiz algumas canções Não sei se eu vou lembrar não Porque isso aí faz tempo, hein? É, mas eu toco Eu lembro É, toca no meu programa Eu fiz um monte de música Eu tava com a dor da morte essa época aí Nossa Tava com a dorzinha essa época aí Então saiu um monte de música Saiu mesmo Música boa Toca uma coisa Mas a última que eu fiz A dupla Deixa eu ver se eu lembro Outro dia caminhando, passeando na rua Me bateu uma saudade Era saudade sua Como será Que você está Essa? Essa é uma da boa, hein? Vejo gente se amando Com o olhar de criança Escondendo aqui dentro Uma falsa esperança Como será Que você está Prometemos juntos para sempre ficar Veio o destino e resolveu separar E eu aqui pensando Como será Que você está E a cada dia Sinto a saudade a pensar Aumentando aquele desejo De te encontrar Não me esqueça Seria um pecado acabar Vou perder a minha cabeça Se você não voltar Vou perder a minha cabeça Se você não voltar Outro dia caminhando, passeando na rua E ter por cantar essa música Eu comecei a me lembrar Eu toco aí Estava doendo aí Estava, né? Você também tem essa música Que naquela hora Que deu aquela dor no coração Aquele abandono Tem, tem Canta então Canta pra gente Então que a gente quer ver a coisa doída Quero mandar um abraço Mandar um abraço Para o meu amigo Picharro Lá de Amparo Que está ouvindo lá Curtindo lá com a família dele Um abraço Um beijo para todos vocês aí Viu? Então essa música aqui Que Fala nunca terminou O tempo passou E nada mudou E a gente acreditando Que tudo acabou Não foi bem assim Que aconteceu Ontem mesmo nos encontramos E olha só no que deu O coração disparou A nossa boca secou E o nosso corpo tremeu E o povo percebeu Mas a gente disfarça Finge que não viu nada Que é pra matar esse amor Que nunca terminou Que nunca terminou E o tempo passou E nada mudou E a gente acreditando Que tudo acabou Não foi bem assim Não foi bem assim Que aconteceu Ontem mesmo nos encontramos E olha só no que deu O coração disparou A nossa boca secou A nossa boca secou E o nosso corpo tremeu E o nosso corpo tremeu E o povo percebeu Mas a gente disfarça Mas a gente disfarça Finge que não viu nada Que é pra matar esse amor Que nunca terminou Que nunca terminou Que nunca terminou Que nunca terminou Eu tô me achando E tô me encontrando Gente, quero mandar um beijão A Regina tá dando mil sugestões Amo você, Regina Imagina se não Joia, minha querida João Domingos de Lima Aquele beijão pra você, meu Lorde Maravilhoso Sempre Quando eu tô assistindo A gente fica trocando aí as ideias E agora ele tá mandando um beijão A Flavinha Zucato O Flavinho Zucato, aliás Pediu, sabe o quê? Pediu uma palhinha de romaria Ô, Flavinho Zucato Uma vez eu fui Manda aí que eu acompanho você Fiz uma romaria com ele lá pra Aparecida Ah, que legal É verdade, ele faz mesmo, né? De bicicleta Eu fui de bicicleta Ele foi de jipe Ah, entendeu? Ah, Flavinho, denunciou você É brincadeira É brincadeira Eu que fui de jipe Ele foi de bicicleta A gente se conheceu Um abraço aí, Flavinho Agora sim, ó Nas pousadas lá Nas pousadas pelo caminho Ele Mostra a viola pro pessoal Ele veio a viola E ele pedia pra tocar romaria E daí chegamos lá em Aparecida Na missa da tarde lá Ele falou com o padre lá e tal Ele falou Você vai tocar lá na Basílica Eu falei Ah, impossível Eles não vão deixar tocar e tal Ele foi, falou com não sei quem Falou com o padre Falou com Falou com todo mundo lá Deixa o menino cantar Aí, não Pode ele cantar Eu nem acreditava, cara Cantei na Basílica de Aparecida Romaria Sensacional Maravilha, gente Olha Foi uma emoção muito grande Tem até um vídeo no meu Instagram Nas minhas redes lá E foi graças ao Flavinho aí Legal É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu perdido em pensamento Sob o meu cavalo É de laço e de nó De jubeira De jubeira De jubeira E de jubeira Essa vida Cumprida A sol A sol Sou caipira Pirapira Por a nossa Senhora de Aparecida Que ilumina a mina Escuro e fundo O trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe Minha mãe solidão Meus irmãos perderam-se na vida Em busca de aventura Descasei, joguei Investi Desisti Se a sorte Eu não sei Nunca vi Sou caipira Pirapira Por a nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina Escuro e fundo O trem da minha vida Sou caipira Pirapira Por a nossa Senhora de Aparecida Que ilumina a mina Escuro e fundo O trem da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir de Romaria e prece Paz nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria Só queria Mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira Pirapira Por a nossa Senhora de Aparecida Que ilumina a mina Que ilumina a mina Escuro e fundo O trem da minha vida Sou caipira Pirapira Por a nossa Senhora de Aparecida Ilumina a minha vida Ilumina a mina Eu fui de jipe Você falou É mesmo É nada É brincadeira Eu fui de jipe Fui com um amigo meu De pedreira Mas eu vou sim Eu comprei uma bicicleta Agora faz uns dois anos Lá e estou treinando Estou treinando Eu vou Vamos lá Agora que tem gente assistindo Guilherme Pascoal Você está assistindo Meu querido Beijo você para a Fernanda Também está assistindo O Cleste Alexandre de Oliveira Quem mais? A Regina Duarte A Janinha Que é 12 Beijão para você Douglas Rissato O Zé O Zé O Zé da recaída Ele quer o Zé da recaída Mesmo Vamos ver quem mais está Aqui curtindo a gente Que tem bastante gente E o Marcelo Pinto da Cunha Está curtindo a gente também A Jéssica Rúbia Um abraço Marcelão Um abraço para o Marcelo Meu amigo Que joia E agora A gente vai para o nosso Break comercial Daqui a pouquinho A gente volta Com esses dois talentos Essas vozes Poderosas Daqui a pouco Daqui a pouco Eu vou contar uns casos Para vocês Que aconteceu comigo Nos shows da vida É isso aí gente Podemos ir ao toalete? Pode ir Pode ir Está aí bem? Está gostando? Que viola Que viola Esse violão não pressa Esse violão não pressa Não é? Não é? Não é? Deixa eu ver Deu Aqui Segundo 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 Tiago achou que o violão fez um show Ah, tá, tá Nossa, muito bom, Tiago Eu toquei no outro E o blog dele, tem que falar um pouquinho Eu vi muita coisa sua Em Goiânia, em Goiás Eu fui gravar Esse clipe dessa música Eu gravei lá Que era um projeto lá Que eu marcou no blog mesmo Que era com 16 novos artistas Daí eu fui selecionado E aquilo lá gravei Foi muito legal Aí nessa vez que eu fui no 2016 Eu peguei muitas amizades lá E aí ano passado, um cara lá de Jatai Amigão meu Ele é envolvido lá com a quina do ar Ele me ajudou a fazer o show lá também em Jatai Aí eu fui ficar uma semana em Goiânia E depois fui pra Jatai Ai, chato, né Delícia Mas depois você conta então Eu ia perguntar mesmo pro Jatai E vamos contando E vamos falando e tocando Depois eu faço Deu o solo Daí na viola lá Jóia Deixa eu só deixar a viola Fique à vontade Eu tô segurando aqui Eu tô segurando aqui o viola Opa, tudo bom? Cuidado naquilo Instrumento É coisa preciosa O que você tá achando? O que você tá achando? O que você tá achando? Tá bom? O que foi? Muito bom os meninos, né? Que, olha O teatro Eu conheci ele Através Maravilhoso Um bom YouTube Ah, tá Mas uma pessoa atenta Já tinha falado pra mim O livramento Tá, muitas vezes O Valdiçai é nóis, né? Ah, eu acho Isso É o Valdiçai Ah, o Valdiçai Legal Eu falei que ele não tinha Trabalhava Não tinha Esse final de ano Tá meio complicado Pra mim Não tem 100 shows Aí se eles ficam chegando tarde Pra mim no domingo cedo Acaba que não vai É complicado, né? O Zé Forner também Falou pra mim Mas pessoalmente Eu agora Fico que eu venci, né? A gente vai combinar E tem que ver no meu também Que o meu é de segunda a sexta Das nove às onze Legal É que não é tão fácil Na época do trabalho É um pouco longe também, né? Mas a gente vai combinar O Rafael tem que voltar 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 Voltou 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 Olha lá, pessoal Voltamos agora Noventa e quatro Pop Show Hoje a nossa musa Não tá com a gente A nossa querida musa Francine Ferraguti Mas eu tô aqui A diva, né? E divando bastante Com esses dois cantores Sensacionais Não podemos esquecer Dos nossos patrocinadores Já falamos de algum Eu quero falar agora Da Amandinha C93 Artes Visuais A criação De design gráfico Gente Amandinha Arrasa, hein? O telefone É 19-99811-4862 Não esqueçamos Liz Store Lança a nova coleção Pra deixar todo mundo Super linda Super musa E super diva E pra presentear Também o Natal Logo, logo Tem novidades Nova coleção Liz Store A clínica nova estética Das minhas queridas Ana Clara Bonetti E Gabi Souza Beijo pra vocês, meninas A Isa Bigarelli E a Taina Marques O telefone 3855-8766 Novidade É o bronzeamento A jato Que está com preço Promocional de lançamento Pra ficar linda No verão, minha gente Claro, sem agredir a pele E o Empório Sedena, né? Já tocou lá, Rafael? O Empório Sedena? Já toquei lá Vai tocar muito mais ainda, né? E também pode ser pessoal Do Empório Sedena Esse empório maravilhoso aí Sempre com os melhores petiscos As melhores bebidas E o melhor atendimento Agitando todo mundo Com música ao vivo Tem que chamar também Tiago Costa Que está arrasando Então, o Empório Sedena Você sabe José Ângelo Calafiore Antigo posto Sedena Que voltou a ser o posto Sedena De novo, né? Então, tem que estar lá Encontra aqui Da nossa querida Érica Esquirato Onde você encontra Tudo aqui do Socorro e Região E B12 Estúdio Da nossa querida Musa Fran Projetos comerciais E residenciais Pra aquele design especial Acompanhamento de obra E muito mais Então, é só você procurar Nas redes sociais B12 Estúdio Voltamos aqui com os meninos E vamos contar mais histórias A nossa querida Regina Falou, né? Do incrível Que foi marcante mesmo O festival lá na Red Que você teve Ainda por cima O Eduardo Araújo E a Silvinha Fazendo aí O pessoal do Como chamavam isso? O pessoal da Jovem Guarda Jovem Guarda É, Jovem Guarda E cantam muito, né? Eles organizaram Um festival de música Do rodeio de Jaguariúna O rodeio lá é bem legal Aí teve esse evento Na Red Eventos ali A gente participou Desse festival Com muita gente legal E tal Eu não lembro Se a gente ficou em segundo Ou em terceiro lugar Não lembro agora Foi no dia do rodeio? Foi antes O festival foi antes Mas aí depois no rodeio A gente participou Cantou Fez show lá no camarote E tal Então foi uma coisa ligada A outra Era o festival do rodeio E daí depois Teve um CD gravado Por todo mundo Que participou E foi pela gravadora Do Eduardo Araújo A gente foi lá gravar Ele tava lá Chapeuzão Bonitão Foi uma experiência legal Festival É Festival pra cantor Era uma experiência Nossa Maravilhosa Maravilhosa Já participou E a Silvinha Fez o backing Da música? Ela gravou Fez o back vocal Todas as músicas Que eram inéditas E aí tem o CD Se acha que o CD Hoje em dia Nem sabe mais CD Não Tudo nas plataformas Né gente? Instagram Youtube No Facebook Né? E as outras plataformas Também Né? Eu também Participei uma vez Num festival Fiquei em segundo lugar Mas só tinha duas dúvidas Ah Tiago É brincadeira Fiquei em terceiro Só tinha duas A que era Suplente Né? Era suplente Sabe? Segunda dúvida Eu tava lá Esse Tiago Ele é tímico Mas ele gosta De contar um caos Né? Tiago É gente Conta Do blog Nejo Que você fez Lá em Goiás Né gente? Tiago vai pra Goiás Também canta em Goiás Né gente? Eu já participei De festival De festival Que na época Era fita A sete A sete Aham Acho que O povo nem sabe O que é isso Verdade E a hora que eu começava A cantar O som da fita Parava Ai Jesus Sabe o que eu vou cantar? Eu fui cantar Olhos de lua Do José de Kemar Nesses olhos de lua Quando for mais que Aí o negócio parava Aí eu parava de cantar O negócio voltava Aí não deu muito certo Não me classifiquei muito bem Gente Pensa bem Que sofrimento Aquele tempo Que sofrimento Mas conta do BlogNation Lá em Goiás O BlogNation Foi uma experiência Muito legal Mandar um abraço Pro Marcão Do BlogNation Pro Francis Foi um projeto Lá do Marcão Que ele lançou Um DVD Com Acho que se eu não me engano Era 17 novos artistas Né? E E aí Acabei sendo selecionado Pra participar E tal E foi Nossa Foi uma experiência Muito legal Foi Produtor frontal De Thiers Lá de Goiânia E tal Gravamos lá No Santa Fé Music Hall A gente ficou no hotel Tipo 4 dias Teve workshop Tudo mais Teve Umas palestras Sabe? Foi um negócio Assim Muito legal Uma experiência Muito bacana E Goiás é demais Né? Goiás é É um berço De muitos cantores Muita gente Fazendo música boa Não é verdade? E De lá eu peguei Muitas amizades também Depois Ano passado O meu amigo Francis Lá de Jatai Ele faz uma Queima do Alho Lá em Jatai Que festa Cara Queima do Alho É um evento Beneficiente Lá da cidade Sabe? Tradicional E toda a renda Revertida Para instituições Ele me convidou Para ir cantar Lá também Nessa Queima do Alho Foi em maio Do ano passado Eu fui Eu fui Eu tirei uma semaninha Também Fiquei lá E passei E curti Um abraço Para toda a galera De Goiás Nunca foi Se você for Eles não vão deixar você voltar Eles não vão deixar você voltar Viu Rafael A gente vai perder você Mas Sem dúvida nenhuma E quem sabe Ganhe o mundo Né? Vamos combinar Te acompanhar Combo Comvida Comvida Que daí É só poder Né? Vamos contar mais um pouquinho Vamos lembrar aí De festival Dessas coisas boas Dessas experiências Dessa música marcante De festival Canta pra gente Primeiro Rafael Que música Que música Que música Que música É alta Olha 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 Isso é alta Fazer em ré Vamos ver Os seus olhos Têm o brilho Do amor Que eu procuro Tem a luz De mil estrelas Dentro do meu céu escuro Uma fonte De carinho Mira de Brilhante ouro Onde eu morro No caminho A procura De um deslumor Nesses olhos De lua Corpo mais quente Que o sol Igual Peixe na rede Caí nos seus braços Por dia O anzol Nesses olhos De lua Bocão de morro Ao prazer Se estou correndo Perigo Não importa Eu não ligo Só amo Você Se estou correndo Perigo Não importa Eu não ligo Só amo Você Olhos de lua Olhos de lua Coisa boa Parente do meu pai Coisa boa Gente E vamos agora Com música de festival Também Do nosso querido Tiago Costa Você se apresentou E arrasou E a mulherada chorou Chora Eu geralmente festival Eu fazia Era geralmente festival De música raiz E tal O festival de raiz Era sensacional Sensacional Eu tiro o trauma Aqui na cozinha festival Eu tiro o Edson Wilson Tá vendo aquele edifício Moço Ajudei a levantar Essa música do carrário Foi um tempo de aflição Era quatro condução Duas pra ir Duas pra voltar Hoje depois dele pronto Olho pra cima E fico tonto Mas me vem um cidadão Que me dizes confiado Cê tá aí admirado Ou tá querendo roubar Meu domingo está perdido Vou pra casa entristecido Na vontade de beber E pra aumentar meu tédio Eu nem posso olhar pro prédio Que eu ajudei a fazer Tá vendo aquele colégio Moço Eu também trabalhei lá Lá eu quase me arrebento Fiz a massa por esse medo Ajudei a rebocar Minha filha inocente Veio pra mim toda contente Pai vou me matricular Mas me diz um cidadão Criança de pés no chão Aqui não pode estudar Essa dor doeu mais forte Nem sei porque deixei o norte Então pus a me dizer Lá a seca castigava Mas o pouco que eu plantava Tinha direito a colher Tá vendo aquela igreja Moço Onde o padre diz amém Pois o sírio e o badalo Enche minha mão de calo Lá eu trabalhei também Mas ali valeu a pena Tem quernesse e tem novena E o padre me deixa entrar Foi lá que Cristo me disse Rapaz, deixe de tolice Não se deixa me drontar Fui eu quem criou a terra Enchi os rios e fiz as serras Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso entrar Hoje o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso entrar Belíssima música E belíssima interpretação Emocionante realmente Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês A diva tá poderosa Veja aqui Tá poderosa E vai ser uma das noites mais emocionantes Com vocês dois aqui E eu estreando na FM Eu tenho 19 anos de AM Mas hoje estou estreando Graças a Linda Francine A Fran falou que a gente tem Que rabiscar aqui depois Vamos, vamos depois vacinar todo mundo Aqui até eu, ela falou Você é um gatinho Pode fazer cor a mãozinha também Não tem problema nenhum Gente, vamos continuar então Com a nossa entrevista Porque tá muito legal E eu quero saber causos Porque o Tiago falou Que tem causos interessantes Conta um também aí Começa aí, Tiago Eu vou lembrar um aqui Começa, Tiago Os causos? Nossa O que mais tem? Rapaz Teve uma vez Que eu fui fazer um show Num bairro aí Sul de Minas Festinha de bairro Assim, tava um frio Um frio, moço Eu já passei E aí tinha pouquinha gente E tal E o show geralmente Começa tarde Depois daquele mês E tal, né Aí começou o show Já tinha pouca gente Aí do meio pro final Foi ficando quase ninguém Só ficou um senhorzinho lá, sabe E o palco Era daqueles palcos bem simples Era um tablado assim Em cima de alguns tambores E tal Aí fui tocando e tal Geralmente eu compro horário Duas horas de show e tal Eu falei, ah Independência de ter público Eu não tenho Eu tô aqui pra cantar E vamos cantar, né Aquele frio E aí Só esse senhorzinho lá No final do show Falei, nossa Agora tô acabando o show Vou agradecer ele, né Porque O cara aí Ficou até o final Acho que ele deve estar gostando do show, né Daí eu falei assim Queria agradecer ao senhor aí, né Agradecer a todo mundo Que teve presente E agradecer ao senhor aí Pelo carinho O senhor deve ter gostado do show aí Pra ficar com a gente até o final Ele falou, não, não Só tô esperando você terminar Porque os tambores e o tablado Eu devia levar embora Que bravo, né Porque você não terminava logo o show Ai, gente Meu Deus do céu Imagina Falar uma coisa dessa Com um cantor talentoso Sem noção Sem noção Mas essas festinhas no City Que aí nessa É cada figura Que vocês acreditam Sem cada figura Conta aí uma Rafa Eu A cerveja aqui Opa, é verdade Vamos lá Vamos ser O trabalho pra você O que acontece É a movida álcool Tá certo Até assim Dois com zero Tem que garantir, né Que é brasileiro Movido a álcool, né É isso aí Obrigado, Isa Obrigado Obrigado, Isa Vamos lá então O caos do Rafael Eu fui cantar Acho que foi essa época Dos comícios aí Tinha bastante Trio elétrico, né A gente cantava Tinha lugar Que só chegava E nessa época Tinha uma parte Do show lá Que cantava Uma música bem romântica E entregava a rosa Olha, é o Roberto Carlos De São Paulo Adorava E aí Cantando Pegava a rosa Dava um beijinho Na rosa E jogava Para as meninas Aí nessa hora Eu troquei a mão E com a rosa na mão Begei o microfone E jogou Begei e fiz assim E aí na hora Que eu fiz assim Falei Nossa Tentei pegar no cabo Só que ele enroscou No ferro No trio elétrico E caiu E eu tinha que voltar A cantar não E dar tempo Para puxar o cabo Aí o cara narrando Não sei o que Eu toca até o microfone Na mão no cara E comecei a cantar Aí eu beijei a rosa E enjoguei Errei E beijei o microfone E joguei o microfone longe Mas estava concentrado Cantando Então não deu o que fazer Essa foi muito boa Esse dia eu conheci A Rita Cadillac Ah, que legal Já sentei no cabo Da Rita Cadillac Da Nadinho Pequeno príncipe Você é da Nadinho Safadinho Na época nossa Rita Cadillac Deixava os homens Tudo doido Fazia aquelas músicas E tal Eu conheci também Teve uma época Bem no comecinho Quando o Bolinha Eu me lembro Do Bolinha Vinha pra cá Todo mundo que conhece O Bolinha É, porque o Bolinha Já morreu faz um tempinho Mas ele tinha um programa Na Bandeira Antes de grande audiência Nossa Naquela época O Bolinha Era o mais conhecido Da televisão E também Muitas pessoas Ele lançava Né Mas então Aí Ele Vem fazer show E socorro Aí o pessoal Da prefeitura Um menino Que sempre Chamava o pessoal Da cidade Pra cantar Tem um menininho Que assim Tava Aí eu fui E cantei Aí tinha até As bailarinas Atrás Dançando As boletes Aí cantei E o pessoal De socorro Adorou De viu no palco E tal Aí terminei Bolinha Falou pro produtor Não deixa o menino Não deixa o menino Embora Que ele vai voltar De novo Segura ele aí E eu novinho Morrendo de sono Aí fui atrás Do palco Lá Com meu pai Fiquei dormindo Atrás do palco Acorda Acorda Vai Você vai voltar Vai lá Vai encerrar O show Aí voltei Tem até uma foto Dele brincando E dar um soco De mim E ele Nossa Ele adorava Eu vou levar Você comigo Pra televisão Você vai ver Só Vou levar Aí ele veio Com a caravana Do bolinha Aí veio Ele em Dóia Também uma vez Aí chama o moleque Lá e fazia a mesma coisa Cantava no começo E ficava esperando E tal Minhas professoras Não entendiam isso Né É que dureza Não É minha gente E daí ele Ele tava pra voltar Com tudo Na televisão E falar Eu vou fazer Você menino Eu vou voltar Você pra televisão Daí ele Adoeceu E faleceu Então foi uma oportunidade Que poderia ter mudado Bastante coisa Mas ali no Raul Gil Também você teve Uma grande oportunidade Né Teve também Mas depois Você teve o problema Do patrocínio É O problema Do patrocínio Então Em televisão É complicado Eles cortaram Né O programa Mas ali Você tava indo Maravilhosamente bem Sempre ganhando Tava legal Quando a gente cantava A gente foi Acho que Cinco domingos Seguidos Sim Daí Outro dia ligaram Ó o programa Tá suspenso Não sei o que aconteceu Lá Eu acho que já tinham Escolhido Né Aí Porque não era só nós Que tava legal Tinha uns três artistas Lá Que tava A sua amiga Lembra Que veio pra socorro Como que ela chama Eu não lembro Mas é uma pessoa Muito legal Cantava demais Cantava maravilhosamente Mas é Televisão Não dá pra você saber O que foi exatamente Mas esse negócio De televisão Legal Você vai lá Você conhece Artista É um mundo bem Bem doido É uma grande experiência Você fez muita TV Pouca Poucas vezes Mais regional Assim De nível nacional Não Mas o regional É o que tratava a gente melhor Melhor Sim Sem dúvida Lembrei de uma música Que eu posso Mas é claro Você não Pede Você manda Essa música Eu queria oferecer Pra uma pessoa Muito especial E contar Um pequeno Uma pequena história Antes de cantar Ela Que Uma vez Perguntaram Pra um Grande maestro De uma orquestra Lá da Europa O que era a música Pra ele Aí o maestro Respondeu A música É um conjunto De notas E melodias Que juntas Formam a harmonia E tal Né Toda aquela Técnica assim E aí perguntaram Pra um sertanejo Um cara bem simples Lá da Roça Que nem a gente Assim né O que é a música Pro senhor Ele segurando a violinha O que é a música Pro senhor Aí falou A música É uma saudade Que a gente nem sabe De onde vem Por que que a primavera Volta e você não Se é a flor Mais linda De toda estação E quando bate o vento Da saudade Coração É que balança Eu tento esconder Refugiar Mas a lembrança Me alcança Tá no meu olhar Tá no coração Tá no coração Tá no pensamento Tá no meu passado Presente comigo Ela tem que voltar A primavera Pra mim sem ela Não tem flor A primavera Pra mim sem ela Não tem flor Não tem flor Tava fazendo esse casamento Como cerimonialista E o Rafael Tava lá E ele cantou Aquela música Do Jean Giovanni Acho que é Jean Giovanni mesmo Não me lembro Hoje eu vou ser Seu homem te dar Esse é Guilherme Santiago Guilherme Santiago Gente foi uma das coisas Mais emocionantes Eu pensei assim Olha Deu até vontade de casar Mas passou Passou na hora Rápido né Mas deu até vontade de casar Você lembra essa música Eu acho que eu lembro Só o refrão É Guilherme Hoje eu quero ser O seu homem te dar Até meu sobrenome apagar De um mês do teu passado E escrever Um futuro do meu lado E aceite apenas um pedido E vem então viver comigo Eu juro que o melhor Que eu posso te dar É pra sempre te amar Deu vontade de casar Mas passou Já passou Dá um gole que passa É como diz ele Naquela música É só uma bebida Agora não tem o que fazer Ficando só com a bebida Ficando só com a bebida Não tem o que fazer Gente Queria saber das fãs Loucura de fãs Nossa as fãs São tudo louca Eu quero saber Conta pra mim Loucura de fã Eu Uma vez eu fui cantar Em Lindóia Era a época Eu cantava novinho ainda E era mais um começo Cantou em começo ou não? E... Aliás Aliás Em Tuverava Era eu e o Robson Essa época aí E aí Tuverava É a cidade do meu pai Dos parentes do meu pai Então assim Minha avó Tio Primo Que nunca viu eu cantar E a gente tava passeando lá E conversando com o dono da rádio Vai ter um show aqui na praça Vocês vêm cantar e tal E aí chegamos lá Tava lotado o show Teve vários artistas tocando Chamou nós pra cantar Aí começamos a cantar E as meninas Tudo louco Bagunça Bagunça Aí acabou o show A gente cantou Acho que umas cinco músicas A gente foi descer do palco Só que na hora que a gente Foi pra trás do palco Veio um monte de gente Atrás do palco Assim E tava um negócio Muito fervoroso Assim E até nós assustamos Porque a gente tá Que é diferente Cada estado Que você canta O público é diferente Então você tem que saber Tratar em Minas Já é diferente São Paulo E lá o pessoal Da outra loucura Falei Como que a gente vai descer do palco Não tinha como descer Aí chamou Segurança Os caras da rádio lá Aí o cara veio Me pegou E colocou eu dentro do carro E aí foi pegar o Hoffson Passando a mão E briscando E fechando o cabelo Aí buscou o Hoffson Daí o carro Não tinha como sair Aí falou Não Vamos dar um jeito E sair de a pé Aqui E aquele puta Por favor Vem os dois Vem os dois Vem os dois Aí não sei o que aconteceu O cara levou só eu E esqueceu o Hoffson No meio do povo Ah, coitado Aí soltou eu lá Eu saí correndo na rua Falei Porque eu posso entrar Aqui dentro do hotel Aqui Porque Que briga Briga Não, não Nós tava cantando ali Que eu preciso se esconder Aqui dentro do hotel Aí escondi na esquina do hotel Cadê o Hoffson Cadê o Ta Nossa, coitado Rasgaram a camisa Gente Que bom Mão aqui Mão ali Beijo na boca E tu virava É divisa com Minas Lá perto de Ribeirão Preto Aí chegou Com o Hoffson Não precisa voltar lá Então É bom lá Olha Esses meninos Bastaram da história Chegou Mano Camisa tudo rasgaram Passaram a mão em mim Me beijaram Me morderam Coitado Sofreu na mão do povo Que legal Mas é E outro foi Mas a época Eu era criança E tinha tanta Menininha no show Que eu falei Vamos fazer uma coisa Sai O cara do show Você sai andando E as meninas Vem tudo atrás Andando pra nós Tirar uma foto Eu tenho essa foto Eu vou ver se eu acho Aí tem eu andando E um monte De menininha Porque era Que era época de criança Cantava as músicas Do Cavaleiro Zodí Então ia bastante criança Mas é Cada história O povo tem hora Muito boa Perde a cabeça Essa do Robson Sai quase sem roupa O cara me esqueceu Voltou tudo rasgado Isso foi boa Conta uma pra gente Eu história com fã Assim quase não tenho Não Tenho mais Que os pingaiada Com os belos Ai Jesus Nossa Sempre que toco nos botecos Sempre os belos Ficam perto Toca a boate azul Eu nem falo nada Porque tem gente Que fala Que essa É a minha música Que eu sou a dama Da noite Da boate azul Porque eu gosto Do risca faca No bailão É bom demais Tem um caso Também uma vez Nossa senhora Eu tava tocando Ia tocar no forrozão Rapaz Esforrozão Mas né Eu entrei nessas também Aí eu tava Passei o som E tava lá Na portaria Esperando Tomando uma lá Com segurança Chegou uma Kombi Meu Deus Desceu cinco damas Da Kombi Aí eu falei Pô segurança Qual que é Dessas mulheres Segurança Ele falou A mais nova delas É a Kombi Isso foi ótimo Gente Mas vamos então Cantar uma moda Dessas aí Que arrasa A boate azul Né gente Vamos lá Os dois Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate Ali em Mojiguassu A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Me curar a dor Nesse mão de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir Se foram dormir A dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Silenciei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir A dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Silenciei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Se era homem Ou se era mulher A flor da noite Da boate azul Eu só digo uma coisa Se vocês ouvirem alguma história Falando da dama da noite Da boate azul Chamada Diva Vocês digam que não conhecem Não conheço Vamos lá, né minha gente Quero mandar um abraço Para o Otávio Meu amigo Otávio trabalhou muitos anos Aqui na rádio Otávio A Jéssica está assistindo A Jéssica também Valeu Um abraço Mandar um abraço Também para o meu primo Alan Costa Também que está ligado No Facebook Valeu Alan Valeu Alan Obrigada pela audiência E continuem depois com Também vendo o 94 Pop Show Hein gente Porque sempre tem coisa boa E maravilhosa Assim como vocês Agora eu quero Que você peça uma música Para ele E ele peça uma música Para você Eita Que eu já pedi a minha Pode ser Saudar minha terra? Pode Vamos lá Saudar minha terra Tiago Costa De que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus Paulistinha do meu coração Lá pro meu sertão eu quero voltar Ver a madrugada quando a passarada Fazendo a vorada começa a cantar Com satisfação arrei o burrão Cortando estradão saio a galopar E vou escutando o gado berrando Sabiá cantando no Jequitibá Por Nossa Senhora, meu sertão querido Vivo arrependido por ter te deixado Essa nova vida aqui da cidade De tanta salgade eu tenho chorado Aqui tem alguém Diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu vivo com pena Mas essa morena Não sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando De longe escutando Alguém está chorando Com o rádio ligado Pra minha mãezinha já telegrafei E já me cansei de tanto sofrer Nessa madrugada estarei de partida Pra terra querida que me viu nascer Já ouço sonhando o galo cantando O iambupiando no escurecer A lua prateada clareando a estrada A relva molhada desde o anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci Lá quero morrer Nossa, um arraso Agora pede uma pro nosso querido Rafael Duarte Sabe cantar aquela do Zé que falava assim Quando a gente ama demais? Quando a gente ama demais Como que é o começo dela? Qualquer palavra nessa hora Acho que é ele lá O sol também dá Sol ou lá Qualquer palavra nessa hora Pode tornar-se um pesadelo Qualquer deslize que aconteça Leva-se um pesadelo Leva quem ama o desespero Você não entende nada Você chega a acreditar Que o barco afundou Pensa que tá tudo errado Que é o menino abandonado Que a sorte desprezou É um avião sem freio Coração partido ao meio História que ninguém contou Quando a gente ama demais O amor é Deus É vida, é paz O coração é um bicho ferido Sofre demais Quando a gente ama demais A gente nunca sabe o que faz O amor é vida, é bala perdida Chuva que cai Chuva que cai Chuva que cai Dentro do coração Belíssimo, gente Você escolheu bem escolhido Olha Que show, gente Que show A gente tá super feliz aqui Tá chegando já o final do programa, minha gente Vamos falar Vou falar só um pouquinho aqui Só um minutinho dos nossos patrocinadores Porque a gente não pode deixar de falar deles Gabi Cantarelas Estudo de Pilates e Bem-Estar Contato pelo Insta da Gabi Arroba Gabi Cantarelas com dois L's A Quinta do Malte, né gente? Que tá sendo muito elogiada aqui Essa cerveja deliciosa, artesanal Com bar de fábrica recém-inaugurada E também franquias da Quinta Funcionando lá no Poço de Piranga Visitação guiada na fábrica Com guia e degustação de cervejas E a construtora Carraro Você conhece, você confia Novo empreendimento Alto padrão em Atibaia E também obras liberadas Lá no Nova Araújo Mais de 3.500 imóveis construídos E mais de 250 mil metros quadrados De árvores plantadas Parabéns, Carraro C93 artes visuais E criação de design gráfico Com a Amandinha Beijão, Amandinha Telefone 19 99811-4862 A Liz História Com a nova coleção A gente tá esperando Imperdível, gente Pra esse fim de ano Liz História E sua nova coleção E a Clínica Nova Estética Ana Clara Bonetti Gabi Souza Isa Bigarelli E Tainá Marques Gente, elas vão deixar você Linda, maravilhosa Descansada Com aquela pele titiva, né? O telefone é o 3855-8766 E novidade Bronzeamento a jato Que está com preço promocional De lançamento Pra ficar linda no verão Sem agredir a pele O Emporio Cedena Que como sempre Tem tudo de melhor Diversão Ótima música Também sempre com música Ao vivo, né gente? E os petiscos Deliciosos Poções Tudo de muita qualidade Ótimo atendimento E é claro Tá esperando você lá E o encontro Aqui da Erika Esquirato Esse site Incrível Também lá pelo Facebook Onde você Encontra tudo Em socorro E região Procurou? Achou? E tem ainda Muitos brindes Sempre sendo sorteados Beijão, Erika E o B12 Da nossa querida Musa Fran B12 Estúdio Projetos comerciais E residenciais Você quer alguém Pra dar aquele up Na sua casa Pra fazer aquela Sua construção maravilhosa Com muita inovação E também acompanhar Sua obra É B12 Estúdio Procure nas redes sociais Fácil, fácil de achar Vamos continuar Minha gente Vamos continuar Porque tem show ainda, né? Tem show Tem mais comercial Gravado ou não? Então vamos Cantar, né? Porque tá bom demais, gente Eu quero ficar aqui Até meia-noite hoje Não tem o que fazer Tá muito bom Se tiver cerveja Não vai ficar Manda trazer, minha gente Manda trazer Que a gente fica Gostosa, né? Vamos lá Vamos agora cantar Uma que Os dois consigam Cantar juntos Assim que se der Essa coisa gostosa De ouvir Essas duas vozes maravilhosas Uma complementando A outra O dia que sair de casa Puxa a segunda Seu Francisco morreu Semana passada É Vai dizer Nos sentimentos Toda a família Camargo Vamos cantar Então pra homenagear O seu Francisco Tá lá no céu Agora Se quiser fazer Vou fazer Mê Acho que é só mesmo É, né? É No dia em que eu saí de casa A minha mãe me disse Rafa, vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você for Eu sigo com meu pensamento Sempre onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar A minha mãe naquele dia Me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia cada pedra Que eu iria por o pé E sempre ao lado do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho vai com Deus E esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar Gente, é só clássico E eu queria chamar a atenção Não apenas para essas vozes Mas para esses músicos maravilhosos Que estão arrasando no violão e na viola Maravilhoso, realmente, gente Que abongalho Quero mandar um abraço aí para o Ivanildo Mariano Silva Para o Emerson Laete Moreira Também que estão assistindo a gente Obrigada pela audiência E pelas mensagens de carinho Então, maravilhosas Gente, a nossa musa Da 94 Pop A Fran, que não pôde estar aqui hoje Com certeza Ela vai estar lamentando muito Porque foi muito show Ela merece música, não merece? O que nós vamos tocar para a Francine? Acho que ela pediu para eu fazer um solo da viola Um solo da viola Isso Isso aqui Como eu sempre morei no sítio Sempre acordei em domingo cedo Para ver o Globo Rural E aí, mais ou menos por aqui E aí, mais ou menos por aqui Legenda Adriana Zanotto 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 Saudade vai, 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 saudade vem, 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 vem te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Maravilha, gente! É a terceira finalzinha essa? Que coisa maravilhosa! Gente, é um prazer, uma honra inenarrável Estar aqui com vocês realmente São dois artistas maravilhosos Talentosíssimos É sucesso na veia E o pessoal amou, gostou demais Então quero que vocês se despeçam Dos nossos ouvintes Obrigado, obrigado Marlisa, obrigado Filó Obrigado a... A Isa! Obrigado a todos os ouvintes aí Que estiveram com a gente durante essas duas horas Nem vi passar duas horas, cara Foi rapidinho Grande Rafa, obrigado aí mais uma vez A gente tá junto, cara, sempre um prazer Eu era seu fã E agora poder estar aqui junto com você Pra mim é uma honra também E é isso aí, galera Obrigado e estamos juntos Me sigam lá no Instagram Tiago Costa Oficial Tá bom? Obrigado aí a todos os ouvintes Um abraço, um beijo Obrigado a todos aí Boa noite a todos E isso aí, brigadão É isso aí A próxima agenda também? A próxima agenda minha é domingo É no... Rosário, lá em Amparo Bar do Rosário, lá em Amparo Todo mundo convidado aí Domingão, sete horas da noite Então a gente vai ver o Rafa no Master Pub Amanhã? Amanhã Amanhã, então E depois a gente vai ver o Tiago Costa Exatamente Show não vai faltar Gente, gratidão demais Por esse dia maravilhoso Essa presença maravilhosa E pelo convite, minha querida Fran Minha musa Um beijo pra você Gratidão da diva Obrigada Um beijo Um beijo